E aí galera do meu canal, resumindo tudo, você que está chegando aqui agora, se inscreva e já vai sentando o dedo nesse like falar de todos os presidentes que já faleceram por ordem de morte, primeiro até o último agora em 2011. Acompanhe a lista aí. Então galera, essa é uma lista de presidentes do Brasil por nota de falecimento. Nós temos as informações sobre a data do falecimento, a cidade em que faleceram, além de comparações e estatísticas diversas. Compreende todas as pessoas que assumiram a presidência, incluindo aqueles que assumiram interinamente. Estão presentes na lista da biblioteca da presidência da república. Aqueles que constituíram as juntas governativas provisórias de 30 e 1969 são listados em tálico, dado que não foram presidentes do Brasil de forma isolada. Já Júlio Prestes e Tancredo Neves, embora não tenham assumido a presidência e nem constatarem na numeração da ordem histórica, por serem listados separadamente pela biblioteca da presidência da república, constam na numeração dessa lista. Pedro Aleixo, vice-presidente substituto legal em caso de afastamento do presidente, foi impedido de assumir seu cargo pela junta governativa provisória de 1969. Mas, por força da lei, deve constatar como ex-presidente da república, o primeiro presidente a falecer foi Deodoro da Fonseca, em 23 de agosto de 1892, a 124 anos. O último foi Tamar Franco, em 2 de julho de 2011, portanto, há seis anos. Fevereiro e junho são os meses em que mais faleceram presidentes brasileiros, cinco cada. O dia nove é aquele na qual faleceram mais presidentes. Quatro. Três presidentes morreram em desastres. Nereu Ramos e Castelo Branco, em acidentes aéreos. Juscelino Kubitschek, em acidente rodoviário. Getúlio Vargas foi o único presidente que suicidou-se, e junto a Afonso Pena, um dos dois a ter tomado posse do mandato e morrer no exercício deste. Além de Ramos, Castelo Branco, Kubitschek e Vargas, todos os demais presidentes morreram oficialmente por motivos de saúde. Então vamos para a nossa lista. Então galera, nós vamos seguir uma ordem aqui, seguindo uma cronologia. O primeiro a falecer foi o Deodoro da Fonseca, que aliás foi o primeiro presidente que existiu no Brasil. Ele morreu no dia 23 de agosto de 1982, no Rio de Janeiro, lembrando que Rio de Janeiro, nesse período, era a capital do Brasil. O segundo na nossa lista é o Floriano Peixoto. Ele morreu no dia 29 de junho de 1895, na Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O terceiro, Prudente Moraes. Ele morreu em 3 de dezembro de 1902, em Piracicaba, São Paulo. O quarto é Afonso Pena. Morreu em 14 de junho de 1909, no Rio de Janeiro. O quinto é Campos Salles, 28 de junho de 1913. Ele morreu em Santos, São Paulo. O sexto é Rodrigues Alves. Morreu em 16 de janeiro de 1919, no Rio de Janeiro. O sétimo, Teufim Moreira. Morreu em 1 de junho de 1920, em Santa Rita, Sapucaí, Minas Gerais. O oitavo, Hermes da Fonseca. Morreu no dia 9 de setembro de 1923, em Petrópolis, Rio de Janeiro. O nono, Nilo Peçanha. Ele morreu no dia 31 de março de 1924, em Rio de Janeiro. O próximo da nossa lista, que não está numerado, é o João Mena Barreto. Por ele ter sido um presidente com a junta provisória, ele não está nessa lista. Mas ele morreu no dia 25 de março de 1933. Como você sabe, ele compôs a junta governativa provisória de 1930. O próximo, que é o décimo, é o Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa morreu no dia 13 de fevereiro de 1942, em Petrópolis, Rio de Janeiro. O próximo, também não está numerado, é o Augusto Taça Fragoso. Este, por sua vez, também compôs a junta governativa de 1930. Morreu no dia 20 de setembro de 1945, também no Rio de Janeiro. O décimo primeiro é o Júlio Prestes. Como você sabe, ele foi um presidente que não foi empossado, embora tenha ganhado. Ele morreu no dia 9 de fevereiro de 1946, em São Paulo. O décimo segundo, Getúlio Vargas. Ele morreu no dia 24 de agosto de 1954, no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, com um tiro. Ele foi o único presidente a se matar no Brasil. O próximo, décimo terceiro, Arthur Bernardes. Morreu no dia 23 de março de 1955, no Rio de Janeiro. Próximo, décimo quarto, José Linhares. Morreu no dia 26 de janeiro de 1957, em Cachabum, Minas Gerais. Décimo quinto, Washington Luiz. Morreu no dia 4 de agosto de 1957, em São Paulo. O décimo sexto, Nereu Ramos. Nereu Ramos morreu no dia 16 de junho de 1958, em São José dos Pinhais, Paraná. O décimo sétimo, Carlos Luz. Morreu no dia 9 de fevereiro de 1961, no Rio de Janeiro. O próximo da nossa lista, que também não vai estar numerado, uma vez que ele compôs a junta governativa de 1930, sua nota de falecimento, 29 de janeiro de 1963, no Rio de Janeiro. O próximo da nossa lista, décimo oitavo, é o Venceslau Brás. 15 de maio de 1966 é a data do seu falecimento, Itajubá, Minas Gerais. O próximo, décimo nono, Castelo Branco. Faleceu no dia 18 de julho de 1967, em Fortaleza, Ceará. O vigésimo é Arthur da Costa Silva. Morreu em 17 de dezembro de 1969, no Rio de Janeiro. O próximo, vigésimo primeiro, Café Filho. Morreu no dia 20 de fevereiro de 1970, no Rio de Janeiro. Vigésimo segundo, Eurico Gaspar Dutra, 11 de junho de 1974. Vigésimo terceiro, Pedro Aleixo. Lembrando que o Pedro Aleixo não tomou posse por veto da junta governativa provisória de 1969. Deve constar como ex-presidente, segundo a lei 12.486, de 2011. Então, ele morreu no dia 3 de março de 1975, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O vigésimo quarto, Ranieri Masili. Ranieri Masili faleceu em 21 de abril de 1975, em São Paulo. O vigésimo quinto, Jusceline Kubitschek. 22 de agosto de 1976, em Resende, Rio de Janeiro. Vigésimo sexto, João Goulart. Ele faleceu em 6 de dezembro de 1976, em Mercedes, Argentina. Vigésimo sete, Tancredo Neves. Morreu em 21 de abril de 1985, em São Paulo. O próximo também não estará na nossa lista, porque compôs junta governativa provisória de 1969. É Augusto Hedmarker. Ele faleceu em 13 de setembro de 1985, no Rio de Janeiro. Próximo da nossa lista, e portanto, o vigésimo oitavo, Emílio Garrastazo Médici. Morreu em 9 de outubro de 1985, no Rio de Janeiro. O próximo também não está listado, porque compôs a junta governativa provisória de 1969. Márcio de Souza Mello. Ele faleceu em 31 de janeiro de 1991, no Rio de Janeiro. O próximo da nossa lista, vigésimo nono, portanto, é Jânio Quadros. O Jânio Quadros faleceu em 16 de fevereiro de 1992, em São Paulo. O trigésimo é Ernesto Geisel. Faleceu em 12 de setembro de 1996, no Rio de Janeiro. O próximo também não estará listado, é o Aurélio de Lira Tavares. Compôs a junta provisória de 1969. Ele faleceu em 18 de novembro de 1998, no Rio de Janeiro. Trigésimo primeiro, portanto, João Figueiredo faleceu em 24 de dezembro de 1999, no Rio de Janeiro. E por último, para fechar a nossa lista, trigésimo segundo, Itamar Franco faleceu em 2 de julho de 2011, em São Paulo. Olha, aqui só para me despedir e ao mesmo tempo pedir, dá um like, cara. E se inscreve também, beleza? Tchau, tchau, tchau.